Fala galera, beleza? Eu sou o BRK, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje estou aqui na casa da Nicole, diretora. Manda oi pra galera. Tudo bem? Eu vim dar um trato no PC dela, né, que já faz um ano mais ou menos que ela tem e o PC tem alguns probleminhas que estão ocorrendo, como por exemplo, temperatura. Tá aumentando bastante a temperatura da placa de vídeo, que aí até força ela a usar um ar-condicionado portátil gigante que faz muito barulho, né? E ela que faz lives, é complicado ter um ruído muito alto ali, porque atrapalha na comunicação quando ela estiver fazendo as lives, né? Então eu vou mostrando pra vocês aí alguns takes de como está a máquina dela no antes, né? E claro, como vai ficar o depois. E aí vou aproveitar, né, e claro, deixar a minha marca que é o Cable Management, né? Fazer a organização dos cabos, reorganizar tudo ali, né? Porque os cabos não estão meio maravilhosos, né? Está cheio de cabo! Inclusive está sem a tampa lateral, né? Você não usa mais a tampa. Não. Depois que começou o negócio... Ficou muito quente, aí eu tirei, né? Tirou a tampa e deixou o ar-condicionado meio que direcionado pro PC. Então a gente vai dar uma reformulada, né? Vou verificar as coisas que precisam ser feitas, como faz um ano. Então a gente vai precisar provavelmente trocar a pasta térmica, né? E aí remanejar todos os cabos. Eu vi que tem uma das fans, a LL120 que ela usa ali da Corsair, está fazendo tipo um efeitozinho, como se estivesse com um bug, né? E vou ver se não é software, se não é configuração ou se de repente realmente a fan está com problema. Ela tem mais umas três aqui, então a gente consegue fazer a substituição. E também fazer um push and pull num radiador triplo que ela tem. Que aí as fanzinhas que a gente coloca mais ali vai ajudar a empurrar mais ar pra dentro do gabinete. E corrigir a fan de cima que está errada. Ela está jogando o ar pra baixo ao invés de ser pra cima, né? O ar quente ele tende a subir. A placa de vídeo é daquela que joga o ar pra dentro do gabinete. Então se as fanzinhas de cima estão jogando o ar pra baixo, então o ar quente vai ficar ali concentrado o tempo todo e dificilmente vai sair, né? Então a gente vai fazer aí essas correções. Então, Nicole, obrigado aí pela confiança. Obrigada a você por estar vindo aqui ajudar, porque olha, gente... Nossa, tá difícil a situação. Então, bora lá. Bora deixar esse PCzão aqui top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh Bom, galera, finalizamos então o PC da Nicole A máquina está aí praticamente nova, né? Novinha em folha, meu Deus do céu, organizada, gente Tanto de fio bagunçado e agora está tudo impecável É isso aí Eu fiz questão de tirar a foto do antes e do depois A Nicole até falou assim Eu só funciono se eu ver o antes e depois a minha foto Porque esse depois ficar pronto quase não vai perceber, né? E aí, deu diferença? Muita, meu Deus do céu Agora vamos ver também a temperatura, né? Sim A gente fez o push and pull no radiador triplo dela Faltou só ligar duas fãzinhas A gente precisava de mais duas conexões Mas aí ela vai pegar um splitter PWM E aí vai resolver tudo Tudo vai ficar ligado, funcionando E agora o watercooler dela tem seis fãs, né? As três da frente que são as LL120 que ela tinha guardada E tem mais as três da PCS que já estava nesse watercooler, tá? Então a gente vai ter as três fãs desse lado de dentro Jogando um arzinho ali para a placa de vídeo Aí você deve se perguntar Ah, mas vai ficar o ar quente Não, não fica quente Eu até falei para a Nicole testar Ela colocou a mãozinha ali, viu? Fica o ar gelado, não fica? Ficou um monte, ficou um geladinho Então, aí a placa de vídeo se beneficia desse ar Então eu priorizei essas fãzinhas Que estão ali mais na parte interna do watercooler Para jogar o ar para a placa de vídeo Aí essa daqui de cima, que estava lá atrás Realmente está com defeitinho Ela fica piscando Não tem o que fazer Como ela comprou lá fora E aí a notinha acabou perdendo Aí não sei Acho que talvez não consiga garantir aqui Mas depois a gente pode mandar lá para a Corsair E ver o que eles fazem, beleza? O M.2, só lamos mais um de um terabyte Porém, a Nicole não tinha a caixa da placa mãe Que tem o dissipadorzinho Que não estava aqui presente Então, depois que ela pegar lá A gente coloca o dissipadorzinho em cima do M.2 E vai ficar tudo certinho Estava com poucos gigas de espaço Tem 256 no M.2 Agora tem mais um terabyte Então, instala as coisas mais pesadas no de um terabyte E deixa o sistema com alguns arquivos sobrando De resto, acho que é isso, né? Sim, acho que Organização ok, limpeza ok É isso Perfeito Agora é só usar E quem sabe não precisar mais ligar o ar, né? Porque realmente o barulho fica bem alto aqui E eu ainda dou uma dica para ela Mesmo que ela precisasse ligar o ar De repente ficar mais quente Ela tem a RTX 2080 Ti Tem o RTX Voice Que funciona também com o GTX Mas com o RTX Utiliza o Tensor Core, né? Que ajuda a processar essas informações mais rápidas Sem perder desempenho E aí ela pode usar o RTX Voice Para eliminar esse som, né? Tirar o ruído do ar, né? Então ela vai poder fazer as lives dela Com a voz mais clean Mas de boa Sem aquele barulho de fundo, beleza? Nicole, mais uma vez, muito obrigado Muito obrigada a você Por ter me dado um help aqui Olha, eu estava precisando Essa máquina, coitada aí Não, minha folha agora É isso aí Então galera, se gostou Deixa aquele like aí para a gente Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Para acompanhar todo o conteúdo daqui para frente Se possível Compartilha com a galera aí também Para eles possam ver O trabalho que foi feito no PC Aqui da Nicole diretora, beleza? E inclusive as redes sociais dela Vai ficar aí Na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Beijo Beijo Tchau 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 Tchau